Bom dia, Rafaela Oliveira sextou, então quem não teve tempo de praticar atividade física durante a semana, tem aí a oportunidade de praticar no fim de semana. É verdade, ó, não tem desculpa não, viu? Ontem à noite tava super cansada, mas fui com a família toda, ainda levei todo mundo junto, aquela corridinha, porque ó, não acha que tá longe não, 1º de dezembro vem aí a terceira etapa do circuito de corridas TV Atalai no Médio, já dá pra se inscrever pelo portal a8se.com, Tamir, você vai dessa vez? Dessa vez, eu vou treinar direitinho, porque tem que ter disposição, eu só fui pra um treino da última vez. É verdade, eu tava perdoada, mas vamos começar a treinar pra poder participar, porque todo mundo quer ver Tamiris Franço lá na corrida da TV, quer tirar foto, entendeu? Tá vendo aí com essa jornalista, esportista, atleta, incentivadora, em dezembro no escapo. Então, em dezembro tamo junto. Agora, ó, seguinte, vamos falar de taekwondo, uma arte marcial milenar de origem coreana, que tem como princípio básico o equilíbrio físico e mental. E sabe o que significa a palavra taekwondo? Caminhos dos pés e das mãos. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre esse esporte olímpico. Quem pratica a modalidade diz que os princípios só agregam ao dia a dia, e a vontade de continuar a aprender só aumenta. Até mesmo pra quem já está no esporte há mais de 20 anos. Taekwondo, sua concepção como arte marcial, baseado nos seus princípios da cortesia, integridade, perseverança, autocontrole, espino e domado, ela forma um cidadão, né? Taekwondo é uma arte marcial de origem coreano, tá? Uns dizem que nasceu na Coreia do Norte, outros que nasceu na Coreia do Sul. Na verdade, nasceu na Coreia, ela não era dividida. Um advento da esportivização com o esporte olímpico, taekwondo passou de ser só uma simples arte marcial para o esporte olímpico também. E não tem essa, que mulher não pode praticar e tampouco crianças. Pode sim, a arte marcial milenar de origem coreana cada vez mais tem se popularizado. Antigamente tinha um pouco de discriminação, né? Digamos assim. Mas agora tem muitas meninas que estão procurando. Taekwondo, assim, a parte da atividade física, né? Do alongamento. Eu acho que as mulheres procuram mais por isso. O esporte alcança tantas pessoas que, cada vez mais, tem gente querendo se profissionalizar. Ela encanta pela questão da parte esportiva, né? Então, principalmente com o advento, com a entrada do taekwondo na Seara Olímpica, começou a atrair mais adeptos no mundo inteiro e também em especial no Brasil. E aí a modalidade nessa questão da parte esportiva foi expandindo e também o interesse pela parte marcial do taekwondo. A partir de seis anos, cinco anos de idade, já pode começar a praticar o taekwondo. É muito benéfico para as crianças, bem como para os adultos. Olha aí, este mês comemoramos, teve o dia, no dia quatro, no início do mês, comemoramos o dia mundial taekwondo como atividade olímpica, né? Exatamente. Maravilha. E vocês viram essa voz linda nessa matéria? Tamiris Franci, aí. Pois é, revelando um pouco da minha locução esportiva. É, tá vendo aí? E sabe, falando em taekwondo, em esporte, o nosso cinegrafista que tá aqui na 1, ó, dá um ok aí. O Scooby, ele é atleta também de taekwondo, viu? Sabe tudo. Outro dia, a gente faz uma matéria mostrando o nosso atleta cinegrafista. Com certeza. Muito bem, ó, já que estamos no clima aí das artes marciais, né? Atletas de jiu-jitsu vão ter uma boa oportunidade de reciclagem e aprendizado nesse sábado, já amanhã. É que amanhã, no sábado, às duas horas da tarde, vai rolar um seminário com o campeão mundial Herbert Santos. O seminário é aberto a todos os professores e alunos de todas as faixas. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas também pelo WhatsApp. Anote aí os números. Vale a pena participar e tá aí se reciclando. O Herbert é um super atleta, acumula diversos títulos mundial, de Abu Dhabi, brasileiro, regional, enfim. Por onde passa, é campeão e vai estar trazendo essas técnicas para as pessoas, os atletas que gostam dessa chamada arte suave, que é o jiu-jitsu. Muito bacana, né? Quanto mais suavidade no mundo, melhor. É verdade. E com essa notícia a gente vai ficando por aqui no Esporte no Ar e lembra, viu? Fim de semana, pratiquem muito esporte. Um beijo para todos vocês, um beijo para a Ju da Loja Verbena. Obrigada, Tamires. Obrigada, Rafa. Segundo a estarei de volta aqui. E sucesso, né? Você lançada aí como a rainha do gado da Record no programa Agro Atalá. É muito sucesso para você. É mesmo. Domingo, 8 horas da manhã, assistam. Sucesso.